A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de decreto interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Oficio da senhora Luciana Viana de Sales Drummond, secretária de Estado, Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 10.605 de 2022, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Oficio da senhora Ludmille, espanhol Galeri, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 10.695 de 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Oficio da senhora Renata Batista Ribeira, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento 10.722, da deputada Beatriz Serqueira. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou relatores, no primeiro turno, os deputados mencionados. Os projetos de lei 2.837 de 2021, deputada Beatriz Serqueira, 3.265 de 2021, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Aliás, sim, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esse aqui é o autor, né? O dom é da comissão? É uma correção. 3.266 de 2021, deputado Duarte Bechir. 2.444 de 2021, deputado Duarte Bechir. 3.324 de 2021, deputado João Magalhães. 2.410 de 2021, deputado Raul Belém. 2.864 de 2021, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei cumprimentar no ano 76 de 2021, deputado João Magalhães. E projetos de lei 3.183 de 2021, deputado Duarte Bechir. 627 de 2019, 3.645 de 2015, deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira faladoria cumprindo a discussão e votação de pareceres sobre oposições de apreciação do plenário. Presidente. Sim, deputado, em vossa excelência a palavra. Vossa excelência podia suspender por um minuto, só para que eu possa apresentar a vossa excelência aqui o requerimento. Suspendo a presença em 21, primeiro turno. Disponho sobre a sessão onerosa do direito de nomear estabelecimentos, instalações, equipamentos, edificações, espaços ou eventos públicos da administração direta e indireta. Autor, deputado Gustavo Mitre. Relator, deputado Duarte Bechir. Adiada a votação a requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontro. Voto contra, presidente. Aprovado, com voto contrário, deputada Beatriz Serqueira. Suspendo. Projeto de lei complementar 75 de 2021, primeiro turno. altera a lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado João Magalhães. Suspendo a sessão por um minuto. Obrigada. Na condição de relator, e para que os demais pares possam tomar conhecimento, esse relator distribui em avulso o relatório. Pela ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Ok. É só para fazer aqui a menção da presença do Maurício, policial militar, que veio para acompanhar e fazer aqui uma justa homenagem ao Marco Serpa, o seu irmão, que hoje está na reserva, serviu brilhantemente à corporação e encerrou os seus trabalhos em Varginha, ali bem próximo de Campo Belo, deixando uma certeza de que veio para escrever essa história tão bonita. Eu quero render as minhas homenagens e estar aqui justamente para acompanhar a votação e vossa excelência, tendo distribuído o avulso, não será analisado e nem tão pouco será debatido. Então, só para saudar a presença do Lúcio Militar aqui na nossa comissão e registrar a alegria de revê-lo e como a gente pode dizer que esse bem, esse patrimônio é de família, de ver os dois trilhar na Polícia Militar com a qualidade, o esforço, a competência que tem. Fica feito o registro, Sr. Presidente. Muito obrigado. Projeto de lei 5.320, 2018, segundo turno, e projeto de lei 2.516, 2021, também no segundo turno. Com a ausência da relatora, nós retiramos de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei. Penso o prazo, 19, não posso tirar, não posso. Na próxima já pode. Projeto de lei 2.410, 2021, turno, como o relator deputado Raul Belen está ausente, também retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 2.444, 2021, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a reaver ao município de Cabo Verde o imóvel que especifica. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Roberto Duarte Bechir, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, Sr. Presidente. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei 2.444, 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a reaver ao município de Cabo Verde o imóvel com área de 1.500 metros quadrados, situado na rua Afonso Pena, naquele município, registrado sob o número 215, a folha 221, do livro 2, do cartão Registro de Imóveis da comarca de Cabo Verde. Em sua análise, a CCJ informou que, para transferência do domínio de bens públicos, deve ser observado artigo 18 da Constituição Federal. Essas normas exigem autorização legislativa e licitação. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se, por meio da nota técnica 26 de 2022, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão se manifestou favoravelmente. Sob a última solicitação, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que tal matéria não pode ser objeto de ato legislativo desta Assembleia. Contudo, essa comissão apresentou o substituto número 1 com o intuito de alterar o prazo de reversão e a cláusula de destinação, incluindo a instalação da sede da Polícia Civil de Minas Gerais, bem como adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória da administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, propondera o que é conveniente para a coletividade. Com relação ao cumprimento do primeiro requisito, ele aparece no artigo 1º do projeto, já o segundo requisito está contido no artigo 2º, que determina o prazo para reversão. Com o intuito de atender os novos entendimentos entre a Polícia Civil e o município de Cabo Verde, compreendemos necessário realizar novas modificações à proposição. Concluímos, portanto, Sr. Presidente, que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, alcança o interesse público, tendo em vista a finalidade a ser dada ao bem que proporcionará benefício para todos os munícipes, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.444, de 21, no primeiro turno, na forma do substituto nº 2, a seguir redigido. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão e votação. A senhora deputada e senhores deputados, que eu aprovo permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 2.837, de 21, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo ao adoro do município de Guaranés e o imóvel que especifica. De autoria, deputado Marquinhos Lemos, relatora, deputada Beatriz Serqueira, que conceda a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas. Duarte Bestírio, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei nº 2.837, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Guaranésia o imóvel situado no bairro de Várzea e conforme o registro de imóveis da comarca de Guaranésia. Nosso parecer, presidente, é pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.837, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. A Prefeitura Municipal esclareceu que concorda com a transferência da área discutida, pois já existe no local, há mais de 40 anos, um campo de futebol que necessita de investimentos para fomentar as atividades esportivas ali praticadas. Esse é o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. A senhora deputada, senhores deputados, com a própria união, como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 2.864, nº 21, em primeiro turno, com ausência do relator deputado Roberto Andrade, também retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 3.265, nº 21, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Ribeirão Vermelho o imóvel que especifica. Autor deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator deputado Duarte Bechir, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.265, nº 21, pretende autorizar o Poder Executivo a adorar o município de Ribeirão Vermelho o imóvel com área de 400 m², situado na rua Miguel Rodrigues Pato, naquele município. Em sua análise, a CCJ informou que a transferência de domínio de bens públicos deve ser observado como consta no artigo 18 da Constituição. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se por meio da nota técnica que tudo está de acordo. ao seu turno, a Prefeitura de Ribeirão Vermelho esclareceu que concorda com a transferência hora discutida. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória. Verifica-se o cumprimento no primeiro requisito, no parágrafo primeiro. E, sendo assim, senhor presidente, concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, tendo em vista a finalidade ser dada ao bem, o que propiciará benefícios para toda a comunidade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Proédio de Lei 3.265 de 2021, no primeiro turno, na forma de substituir número 1, apresentado pela CCJ. É o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 3.324 de 2021, primeiro turno, altera o quadro de cargos de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na Lei nº 23.755, de 6 de janeiro de 2021, e da outras providências de autoria do Tribunal de Justiça, sobre a relatoria desse presidente. De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei empígrafe altera o quadro de cargos de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previsto na Lei nº 23.755, de 6 de janeiro de 2021, e da outras providências. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade de constitucionalidade e legalidade na forma do Instituto Nº 1, vem agora o projeto a essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Na condição de relator, nós estamos mantendo o relatório aprovado pela... o substitutivo aprovado pela CCJ na integralidade. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.304,121, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela CCJ. Em votação, em discussão o parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão e votação. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como encontro. Aprovado. Terceira fase, recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Os requerimentos serão apresentados em bloco. Se alguma das senhoras deputadas, senhores deputados, desejarem a votação em separado, gentileza solicitarem. ao final ao final da apresentação a visita, realizar a visita. Ao final, só de gentileza, solicitar a retirada do bloco. Beatriz estourou. Estourou aqui. Ela estourou aqui. Estourou aqui. A porta. Estou doido que é isso. Lembrar o que é. A cara dela. A cara dela. É. Suplente é foda, né? Suplente chega para... Está com a réplica. O estande de requerimento aqui. Ela não precisa nem fazer mais requerimento. Não, mãe. Está pronta. essa. 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 A Angélica Correia vai embora e deixa ser. Quer ver os requerimentos? Aí estão todos os requerimentos. Aqui, só falar uma coisa aqui. Eu não me oponho. Só a questão da convocação. Tá. O convite no primeiro momento. Eu separei os dois aqui. Solicita no final. Retirada. É o que eu te falei. Desde a época do Ubal, a gente faz... Não, eu estou dizendo assim. Desde a época do Ubal, a gente faz... Aqui vem. Se pedir, vem. Se não vier, a gente convoca. Aí eu faço. Então faz a... Ao final. Ao final. Fazer um propósito de emenda ao final. Aí, se não vier... Terceira fase. Recebimento e discussão de votação de proposições da comissão. Requerimentos 12.245, 12.244, 12.243, 12.243, 12.225, 12.174, 12.167, 12.166, 12.165, 12.164, 12.163, 12.162, 12.161, 12.159, 12.146. Requerimento sobre a mesa de autoria deputada Duarte Vecher, que solicita que os requerimentos 12.245, 12.228, de convoca... Qual que é? São dois? É. Não, são dois. É. 12.28. Requerimento 12.228, 12.146, de convocação do presidente da Copaz, do secretário de Cultura, sejam transformados de convocação para convite. Convite. As senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam os requerimentos com as alterações sugeridas, permaneçam como se encontra. Aprovado. As audiências públicas, conforme requerido, serão marcadas. E caso o convidado não compareça, oportunamente, nós aprovaremos aí sim o requerimento de convocação. Que hora que vai chamar amanhã? Esse paciente. Tem que lembrar que amanhã tem... Amanhã tem votação de manhã, entrando. Viu, Brasil? A presidência recebe os seguintes requerimentos. Requerimento 12.305, que seja encaminhado ao presidente da empresa de comunicações para que informe qual a quantitativa dos servidores e seus respectivos dos cargos de funções. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira 12.251, requer seja encaminhado ao presidente da empresa de comunicação para que forneça a cópia do áudio da reunião do conselho de administração da empresa. Deputada Beatriz Serqueira, requerimento 2.306, seja encaminhado à empresa de comunicação para que restabele o processo de negociação referente sobre o plano de cargos e salários. Requerimento 12.308, deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada a visita à melhoradora Guti Chit, no bairro Taquaril. Requerimento 12.309, deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater consequências socioambientais para o município de Mariana, do Preto e região em virtude da decisão do COPAN, que autorizou a menina adorçam a maior ampliar atividades. Requerimento 12.310, deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater a possível alteração da deliberação normativa conjunta do COPAN. Requerimento 12.312, da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhado à empresa de comunicação, pede providência para realizar concurso PUL para o provimento dos cargos das carreiras. Requerimento 12.305, deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência PUL para debater as consequências na vida das pessoas do município de Congonhas e região. E requerimento da deputada Beatriz Serqueira, 12.307, que requer seja realizada audiência PUL para debater o plano de cargos, salários e carreiras PCSC, que é diretoria da Companhia e Tecnologia da Informação do Estado Minas Gerais para o Dente e pretende implantar. A deputada Beatriz Serqueira está solicitando a votação desse requerimento ainda hoje. Se os senhores deputados concordarem, em votação requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam ou mesmo como se encontram? Aprovado. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência pela ordem. Muito rapidamente, a deputada Beatriz Serqueira não esteve no plenário quando da última votação? E mesmo sem a presença de vossa excelência, eu quero ressaltar aqui a importância do líder, deputado André Quintão, na construção do entendimento no plenário. Mas queria deixar aqui também, de uma forma ainda mais clara, mais tranquila nesse ambiente da administração pública, que nós havíamos incluído como relator uma emenda que destinava a não permitir que a Secretaria de Estado de Educação penalizasse alguns professores e professoras do Vá de Actiões e do Norte de Minas. Eu expliquei que aquela emenda, ela traria de volta a estabilidade desses servidores. E havia dito a vossa excelência que a empresa que fez a fraude foi constatado, a empresa está sendo processada e todos os professores que foram vítimas dessa empresa estão recorrendo à justiça e estão recuperando o seu direito de continuar a trabalhar. enquanto que a resolução da Secretaria de Educação puniu esses servidores por cinco anos. Em cinco anos, esses servidores que foram vítimas dessa empresa, o que já está consumado, constatado, não poderão mais trabalhar para o Estado. São trabalhadores que têm a formação, que frequentaram faculdade e que foram vítimas e que na visão de um determinado parlamentar, a expressão que ele usou para poder imputar o crime a essas professoras é que se ferrem. E eu disse naquela oportunidade que é preciso daqui da Assembleia nós olharmos para a sociedade, a que nós representamos a população de uma forma geral. Não se vê a população do meio para cima querendo prestigiar a classe média ou a classe alta. O que se tem o nosso olhar de responsabilidade tem que ser para o todo. E essas professoras tendo tido agora por parte do governo mais esse prejuízo porque já não tiveram a recomposição salarial. Agora não poderão trabalhar. O deputado André Quintão nos propôs irmos à AGE, Advocacia Geral do Estado e solicitar que a AGE refaça o seu pensamento que analise a questão e que não impute a essas professoras a responsabilidade e não poderem trabalhar durante cinco anos. É um castigo, é um crime que elas não fizeram por onde merecer. Tanto é que eu quero aqui repetir que a Justiça já tem reconhecido que elas não erraram e é importante que a gente não deixe isso passar por muito tempo o acordo que foi costurado com a liderança aqui. É que se a Advocacia Geral do Estado não se manifestar não se manifestar se o líder do governo o deputado Roberto Andrade que não se faz presente nessa reunião que normalmente ele o faz sempre que tem se demorar nós vamos entrar com o projeto de resolução nos mesmos moldes que o deputado Eri Grilo entrou para corrigir uma distorção é uma imposição que o governo tenha feito através de que seja de resolução porque é direito dessa casa derrubar projetos de resolução que não se encontre em acordo com a legislação ou que venham tirar aí benefícios tirar vantagens destruir a carreira de professores como é o caso dessa resolução da Secretaria de Educação com os professores lá do Vale de Actiões do Norte de Minas então presidente eu só quero aqui fazer essa manifestação porque dois parlamentares um já ainda do partido do governador e o outro que foi expulso os dois usaram os expedientes no plenário dizendo que a nossa proposta ela não carecia de apoio jurídico e nem que poderia ser feita porque traria prejuízo para o governo não ela não traz prejuízo para o governo ela traria a segurança do trabalho dessas professoras que foram vítimas da empresa e agora vítimas da Secretaria de Educação esse é o fundamento legal não estamos aqui para proteger bandido muito menos outras pessoas que não cumpram com as suas obrigações conforme disse um dos parlamentares ainda do partido do governador não é esse o perfil desse parlamentar e nunca será o que eu quero é que seja feita justiça e se ela não for feita da forma que foi proposta entraremos com o projeto de resolução eu quero contar aqui com o apoio incondicional dos pares dessa comissão pela urgência e a necessidade de restabelecer a ordem para os servidores muito obrigado presidente pela ordem do conselho deputado Beatriz Serqueira presidente eu gostaria de verificar com as vossas excelências se pode colocar em apreciação o relatório da visita técnica à Serra do Curral que já se encontra pronto e disponível deputado eu fui informado que o relatório ainda não está pronto chegou então vamos em votação as propostas de emenda 1 e 2 onde se lê emenda ao requerimento número 12 12.142 onde se lê convocado leia-se convidado emenda ao requerimento 12.142 onde se lê convocado leia-se convidado em votação os requerimentos as senhoras deputadas senhoras deputadas que aprovam isso como se encontra aprovado sobre a mesa sobre a mesa relatório da visita realizada por essa comissão em 9 de 5 de 2022 a Serra do Curral desliguei a deputada Beatriz Serqueira para relatar a visita indaga se está em condições de proceder a leitura de seu relatório sim presidente eu vou acelerar essa palavra presidente a comissão de administração pública a requerimento da deputada Beatriz Serqueira realizou a visita com o objetivo de verificar situação da Serra do Curral tendo em vista o processo de tombamento em nível estadual de todo o seu conjunto e a recomendação do Ministério Público à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo para que o processo do referido tombamento fosse submetido à apreciação do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural requerimento de comissão 9.821 de 2021 participaram as deputadas Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira e o deputado Bartô a visita foi acompanhada pelo deputado federal Rogério Correia pelas vereadoras Duda Salabert e Bela Gonçalves de Belo Horizonte e Juliana Ellen de Salles de Nova Lima por Giannini Renate Souza representante do movimento mexeu com a Serra do Curral mexeu comigo Felipe Correia de Souza do movimento Tira o Pé da Minha Serra e Aé Lixo Cláudia Tereza Pereira Pires do Observatório Metropolitano da Rede ODS Brasil Jocely Andrioli dirigente do Movimentos Atingidos por Barragem Júlio Grilo do Fórum Permanente do Fórum Permanente São Francisco Ana Lúcia Goiatá diretora da Praxis Consultoria e coordenadora do dossiê de tombamento da Serra do Curral Apolo Lisboa idealizador do projeto Manuel Zão Gilson Freitas Filho liderança da ocupação Terra Nossa entre outros cidadãos interessados na proteção da Serra do Curral Então essa é uma breve apresentação presidente do relatório da visita técnica Em votação em discussão relatório Indago as senhoras deputadas e suas deputadas estão de acordo com o relatório A presidência no sistema do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação Publique-se Obrigada por essa ideia Por que você é tão importante o relatório desse? Porque eu não quero porque eu não quero porque eu porque eu estava cansado semana passada tanto tipo de humor desse humor Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e termina a vatura da ata e encerra os trabalhos Vai ser vai ser e aí e aí Obrigado.